Todos os dias o trabalho infantil deixa marcas na vida de crianças e de suas famílias. Na Paraíba e no Brasil inteiro, meninos e meninas são vítimas de acidentes graves no trabalho. Não deixe que o trabalho infantil continue apagando sonhos. A alegria é a grande lembrança que deve ser guardada da infância. Entre conosco nessa luta. Chega de trabalho infantil. Denuncie. Disque sem.